Luan, como é, eu imagino que já deve ter acontecido isso em algum momento aí da tua carreira, como é falar pras pessoas sobre amor? Porque com certeza alguém já deve ter chegado pra ti e relatado isso. Cara, o que tu tá cantando é a minha vida, sabe? Eu imagino que isso já deve ter acontecido. E às vezes isso acaba virando música. Também? É, também, também. É porque, tipo assim, vamos lá. Quando o Luan compositou mais uma vez. Quando eu vou fazer as músicas, às vezes é histórias que alguém já viveu. Às vezes são coisas que eu imagino assim, cara, o Luan tá passando por isso aqui hoje, mas eu acho que amanhã ele vai passar por isso aqui. Eu tenho certeza que vai se configurar pra acontecer isso. Um exemplo, uma separação. Aí eu tento administrar a situação e visualizar. Cara, ele tá passando por isso e vai chegar isso. Aí eu já faço a música, ele tá passando por isso e vai chegar isso aqui. A música desse jeito. E às vezes também tem essa questão que você citou. Tu tá passando por um problema. Pô, Luan, quer um conselho e tal? Ó, eu tô passando por isso e isso e isso e isso. Aí eu falo assim, meu cara, isso aqui que ele tá me contando dá uma música. Possivelmente não só ele tá vivendo aqui nesse momento, mas muitas pessoas, Brasil afora, por aí, estão vivendo ou já viveram. E na hora que a pessoa escutava, dizia assim, cara, essa música foi feita pra mim. E isso dá muito certo, você contar a realidade das pessoas. Sim. Eu recentemente vou até deixar uma música aqui totalmente diferente, que eu aprendi a me remodelar também ao longo dos anos em questão de composição. Eu comecei compondo falando só de amor. Aí depois eu comecei a me modelar, conforme o tempo, compor falando de amor e de traição. Aí depois eu comecei a me configurar, a me remodelar mais uma vez, contando as coisas que acontecem no dia a dia. E no dia a dia tem uma coisa aqui, essa inclusive é em primeira mão aqui, viu? O podcast, viu? Vai estar no meu CD novo, vai estar no meu CD novo. Solta, mano. Pode soltar. Como eu falei que eu me configurei, eu comecei a compor coisas que acontecem no cotidiano, no dia a dia. E no cotidiano tem muitas pessoas que falam isso. Eu tenho uma vizinha que observa tudo que eu faço, o que eu falo, o que eu... Se eu boto aqui uma roupa para estender, ela está olhando da janela dela, para depois comentar com fulano, com algo, com B. Se eu estou no relacionamento, a vizinha fala. Se eu estou dentro de casa, a vizinha fala. Meu amigo, perto de casa, tem umas quatro câmeras de vigilância, anos 90. Rapaz, quatro horas da manhã, se tu chegar, mas tu vai dar conta que tu chegou, a hora que tu saiu, a roupa com quem tu estava, é assim mesmo. E eu fiz uma música falando sobre a vizinha fofoqueira. Entendeu? Então... Eu quero ouvir. A expectativa vai sair no CD volume 1, mas eu vou cantar só um pedacinho do refrão aqui já para vocês. Ô, vizinha fofoqueira, é a maior do Brasil, vá cuidar da sua vida. Só queria avisar para as minhas vizinhas aí, que eu vou botar no mais alto volume quando se lançar, viu? Só que a história do desenrolar, da música em si, é uma história muito bacana que acontece com todo mundo. Fala de muitas coisas que as vizinhas que observam a vida alheia faz no dia a dia. E eu garanto que o pessoal vai gostar, vai estar no CD volume 1, é uma composição minha também. Vai ter muita gente que vai se identificar. E como eu falei, eu me configurei para fazer também essas questões, né? Falar do que acontece. Muita gente olha e fala assim, cara, por que não falar disso, o que acontece? Chegou o Luan para falar do que acontece no dia a dia. E vai estar no CD volume 1.